Fazendo mais uma peça de madeira, vou fazer tipo uma bacia, mas ó, ferramenta boa, é uma maravilha. Aí ó, já cortei tudo. Ó, tá aqui cortado, agora espera, tem que desencaixar pra poder montar a peça. Ó. E aí. Só que tá bruto de tudo ainda, né? Agora tem que colar. É que tô com medo de dar umas lixadinhas aqui, mas acho que vou tirar com formão depois de colado. Melhor, senão vai rachar aqui, porque é uma parede muito fina. Mas olha, ó. O resultado. Ó.